Para você que está fazendo o ensino médio, a fórmula do volume de cada uma dessas figuras é bem importante. E eu vou mostrar como guardá-las. Vem comigo! Bom, aqui nós temos um cilindro. E no cilindro, pessoal, o volume é a área da base. E a área da base é um círculo. Lembra lá? πr² é a área do círculo. Então, πr² vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. Fácil, né? Na segunda figura, nós temos um paralelipípedo também, gente. A área da base. A área da base é um retângulo. Então, vamos fazer a vezes b. Então, a vezes b. E vezes o c, que é a altura. Então, sempre a área da base vezes a altura. Tranquilo, né? Bom, agora o cubo. O cubo também, gente. Mesma coisa, tá? Então, o volume vai ser igual à área da base. A área da base é um quadrado. Então, nós temos ali a vezes a, tá? Que quer dizer aresta. E aí, vezes a altura também, que também é a. Bom, tudo igual, pessoal, porque no cubo nós temos lados iguais, tá? Arestas iguais. Então, volume vai ser igual à aresta ao cubo. Ao cubo. Se você gostou, segue pra mais dicas.